30 milhões para contratação de vigilantes no Senado, Casa justificou na encomenda o aumento significativo do risco de atentado contra a vida de parlamentares e familiares. E aí Giovanni, 30 milhões para contratação de vigilantes no Senado. O que você acha dessa notícia, meu nobre? Bom, Ediland, o que acontece? Nós estivemos no Senado algumas vezes quando fomos à Brasília, conversamos com alguns senadores, o que fica bem claro para nós, inclusive com a notícia há pouco tempo atrás pela Revista Oeste também, da contratação de vigilantes por parte do STF, que gastaria em torno de 5 milhões para fazer a segurança dos ministros, utilizando segurança pessoal privada com a utilização de pistolas para fazer a segurança dos ministros, tanto lá em Brasília quanto nas suas residências e nos deslocamentos com esses ministros. Nós percebemos ao mesmo tempo essa necessidade que há dos parlamentares, das autoridades, de terem uma contratação de profissional qualificado para essa atividade e ao mesmo tempo acontece um fenômeno muito estranho, muito esquisito, que é o seguinte, quando nós sentamos para conversar com alguns senadores, a esmagadura maioria dos senadores são contra o porte de arma do cidadão e também do profissional de segurança privada. Inclusive tem um deles, que é o que fala mais forte nessa questão, que bate firme, que demonstra um certo conhecimento de causa e alguns atribuem a ele uma certa ligação por ter sido proprietário ou sócio-proprietário de uma empresa de segurança privada, que é o senador Girão. E ele bate firme, ele é totalmente contra. Nós estivemos lá olhando no olho do senador e eles são contra. E aí eu pergunto, uma pergunta que não ofende ninguém e até nós podemos fazer aqui uma, até uma, de alguma maneira aqui fazer até um quadro, de repente perguntar não ofende dentro do próprio podcast, que é o seguinte, será que eles acham que a vida deles vale mais do que a vida dos vigilantes que vão fazer a defesa deles? Como que pode em sã consciência uma pessoa que tenha um mínimo de coerência na sua capacidade intelectual de ser favorável a um profissional que treina, que é autorizado pelo Estado, a ter uma arma para defender o cara? Se esse vigilante ficar durante todo o período de tempo dele na casa do senador, lá em Brasília, ou enfim, ou na casa do ministro, como que pode alguém defender a ideia de que esse cara tem preparo para defender a vida de terceiros, no caso das autoridades, que muitos deles são ameaçados, a gente sabe disso, até por ligações escusas que tem alguns, enfim, também por ideologias equivocadas, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que nenhum de nós deveria ser ameaçado e acho que nunca é o caminho, né, a pessoa que não gosta do senador ou da ideologia dele cometer esse tipo de coisa, tem que ser punido mesmo. Mas eu fico perguntando, como que pode alguém em sã consciência defender que esse cara tem preparo psicológico, emocional, físico, para defender a vida deles e o cara não pode ter o próprio porte de arma? É a mesma coisa, Adirlan, que nós defender a ideia do seguinte, um motorista de aplicativo, um motorista de táxi, ele trabalha o dia inteiro dirigindo o táxi, do dono do táxi, né, e aí no final, na hora dele ir embora, ele tá, é proibido ele ter a carteira de motorista para dirigir o próprio carro ou o próprio veículo e ele tem que ir embora de ônibus para casa, porque essa mesma autorização que dá para ele a possibilidade de dirigir para os outros, não dá a possibilidade de dirigir o próprio carro. Então essa autorização, essa concessão, ela deve ser estendida e por isso a importância de nós estarmos fazendo esses debates, porque 30 milhões para contratar vigilante é bastante gente, esse digital vai sair, não saiu ainda, para a gente saber que tipo de armamento vão usar e aonde vai ser alocado esses profissionais, mas a pergunta fica, por que misérias ou cargas d'água os ministros e os senadores, os parlamentares são favoráveis e aprovam um vigilante defender a vida deles, mas o cara não pode defender a própria vida? Então essa é uma pergunta que precisa ser respondida e todas as respostas que nós quisermos encontrar vai passar primeiro por uma pergunta, porque não existe resposta se não houver uma pergunta e essa é a pergunta que eu faço nessa noite, por que que a vida do vigilante não vale nada para ele defender a própria vida, sendo que ele entrega a vida dele para defender a vida dos outros e é considerado com preparo para defender a vida de um terceiro, mas não pode defender a própria vida? Então é só uma pergunta, porque eu acredito que perguntar não ofende ainda, né? E somos livres para questionar, por enquanto. É, nem sei, né? Às vezes eu começo a colocar um comentário, eu vou lá e apago, melhor não. Mas isso mostra que nós estamos bem alinhados aí no nosso pensamento, né? Eu fiz a mesma reflexão, mas eu quero ouvir agora a opinião do Ulisses Costa sobre essa notícia. Daqui a pouco eu vou colocar na tela aqui, a gente vai ler a matéria completa. Fala aí, Ulisses. Primeiro eu quero falar que eu adorei a sugestão do Giovanni, a gente até criar no nosso podcast aqui, a gente vai criar quadros, né? O perguntar não ofende. É excelente. Botar até uma vieta, né? Perguntar não ofende. Isso, excelente. Por que o vigilante pode portar pistola para defender o ministro tal e não pode portar para defender a filha dele? Perguntar não ofende. Esse é o Brasil, o país bom, né? É. E eu quero ressaltar o comentário aqui da Joaquina, ela comentou às 22h16. Pela primeira vez em 13 anos de profissão, vi e estou feliz em fazer parte do Conselho Nacional da Segurança Privada. E o Giovanni me fez ver que sem política não fazemos nada. É. E, pessoal, lembrando que fazer política não é só se candidatar e não é só votar. Quando o Edirland abre uma live, igual ele está abrindo hoje no canal dele, que é um canal de 280 mil inscritos, é o maior canal de segurança privada a nível mundial, e ele põe em pautas debates pertinentes à segurança privada, ele está fazendo política. Ele está discutindo temas pertinentes e relevantes à segurança privada sem ele ter que se candidatar ou sem ele ter que apoiar um candidato. Mas ele está politizando o assunto e trazendo a luz de uma forma inteligente. Então, fazer política é isso, não é só se candidatar. E vamos lá. Sobre esse tema, temos dois prismas. Um, é bom, vai criar vagas. Alguma empresa vai entrar e vai criar uma centena de vagas ou uma dezena de vagas, não sei. E o dois, é a gente analisar, igual o Giovanni falou, e ele é um cara mais polido, até por isso que eu vou votar nele para senador, mas é a hipocrisia do nosso Senado e do nosso parlamento, que é, ah, o vigilante ele não é preparado ou é um subemprego, mas para me proteger e para tomar o tiro no meu lugar, ele serve. Então, é isso que nós temos que analisar e friamente. Então, fico feliz, por um lado, toda e qualquer iniciativa e projeto de lei que vier criando vagas para vigilantes, eu vou gostar. Vigilantes em escola, como o Ediland fez uma live, fez um vídeo há pouco tempo do projeto que vai ter, o Giovanni também fez. Vigilante para o STF, para o Senado ou para qualquer lugar. É muito bom. Nós precisamos de vagas de emprego. Por que eu estou falando isso, pessoal? Hoje eu estou na empresa que eu trabalho, no setor de recrutamento e seleção. E, infelizmente, eu vejo vigilantes mendigando quase, quase mendigando, vagas de controlador de acesso, de qualquer outra vaga. Olha, pelo amor de Deus, Ulisses, eles me falam, eu tenho curso de vigilante, mas qualquer vaga que só tiver aí, de zelador, de porteiro, de limpeza, eu só quero entrar na empresa. Se um dia aparecer alguma coisa, beleza. Por quê? Porque não existem vagas. Por que não existem vagas? Porque o serviço de vigilante é um serviço caro, burocratizado, elitizado. Até o Pedrosa, com as ressalvas que eu tenho em alguns comentários dele, hoje o serviço de segurança privada se tornou um filé mignon. Não é qualquer um que contrata. Não é qualquer um que pode comer um churrasco. Então, quem que contrata o vigilante? Quem? A lei? Ou o seguro? Ou o cliente exige? Ou quem tem muito dinheiro e quer um serviço de qualidade? Eu quero... Ó, a lei não exige, mas eu quero o Giovanni porque eu quero um vigilante ali. Quem não tem essas condições, vai contratar qualquer outra coisa. Então, voltando. Por isso, precisamos brigar aqui pra quê? Em banco, tenha vigilante. Escola, tenha vigilante. Shopping, tenha vigilante. Centros comerciais, teatros, locais de aglomerações de pessoas, tenham vigilantes. Isso vai criar muitas vagas de emprego. Então, voltando. Fico feliz pelo projeto do Senado. É bom? É. Tem que ter vigilante trabalhando. A gente onera. Esse negócio de você pegar ali uma instituição, seja pública ou privada, ficar enchendo de policial, cria polícia legislativa, polícia judiciária, polícia interplanetária. Ó, é custo. Que vai sair do meu imposto. Vai sair do imposto aqui, ó. Da empresa do Edilã, do Giovanni, de todo mundo pra ficar pagando. Enchendo linguiça. Então, cria vaga de emprego pra trabalhador. Ajuda o setor econômico, as empresas crescerem. Tá? E deixa o policial trabalhar pra combater o roubo, combater o furto, combater o tráfico. A minha linha de pensamento é essa. Não sei de vocês. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe.